Tudo bem, ModelsTV? Eu sou o Marcos Costa, eu cuido da maquiagem do desfile da UMA e é uma beleza muito simples, uma pele iluminada. A sobrancelha tem um protagonismo porque ela foi feita com uma sombra marrom fosca para as meninas de peles claras e para as negras eu usei uma sombra preta, tudo fosco, sem brilho nenhum. Máscara de cílios e os lábios vão ser apagados também com o mesmo trio de iluminadores. Uma beleza super simples de fazer. Eu sou a Gracie Vink e estou aqui no Backstage da UMA. Beijo, ModelsTV! Oi, meu nome é Daiane Saldré, eu sou da POD, eu estou aqui no Backstage da UMA, esse é o meu primeiro desfile da temporada. Antes de vir para São Paulo fazer o Fashion Week eu estava em Barcelona, eu fui para Madrid também fazer o Fashion Week de lá e em seguida tirei umas férias na Bahia com a minha família e agora estou aqui preparada para o Fashion Week. A gente está aqui com a Paola Litsch e ela vai contar um pouco para a gente sobre a UMA, quanto tempo ela desfila para eles. Você poderia contar para a gente um pouco? Eu desfilo para a UMA faz alguns anos e eu adoro todo mundo, a Raquel, como pessoa, como estilista também, as roupas, assim, é minimalista, clean, mas sempre muito elegante e eu fico muito feliz de poder desfilar para ela novamente. Você poderia nos contar um pouco do seu look da UMA? Claro! Bom, eu vou usar uma calça, eu acho que é seda, bem lindo. É azul, assim, uma calça e é uma blusa azul também da mesma cor, só que ela é como se fosse um vestido, vai até o chão. Lindo, super chique, elegante. A minha é um vestido cinza, bem elegante também, muito bonito. Olá, meu nome é Renata Schaeffer, acabei de fazer o desfile, estou aqui com ela e eu queria saber como é que foi, se ocorreu tudo como você esperava, o que você achou do resultado? Bom, eu adorei, achei que foi mais legal do que eu esperava, eu acho que foi um vestido super bacana, com as modelos que eu adoro, com todos os amigos, assim, queridos, foi tudo super legal.